Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para mais um passo a passo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer o passo a passo desse laço super delicado, um laço econômico, fácil de fazer, pois tem aí uma montagem, um alinhavo bem simples. Finalizado esse laço, né, com esse spike que eu coloquei, ele mede aqui aproximadamente 11 cm. Então, não é um laço muito grande, fica um laço bem delicado, tá? E eu vi, pessoal, o passo a passo desse laço aqui, lá no Instagram da Simone Carvalho. Aqueles videozinhos curtos, aí eu fiz os meus testes aqui, gostei do resultado final dele, e quis aqui compartilhar com vocês no canal o passo a passo dele. Eu fiz uma modificação aqui, né, pois no Instagram a colega fez uma base diferente. Eu vou fazer com a base spike com três fitinhas, porque a parte de cima dele aqui, ela não é muito grande. Então, pra ficar mais delicadinho, eu quis trabalhar com spike de três fitas apenas, tá? Então, já vou passar pra vocês aqui os materiais, é que a gente vai precisar. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. E também quero convidar você, que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Então, vou colocar aqui para o lado o lacinho Ana Meliá. E vamos, né, começar aqui a fazer o nosso passo a passo. Então, esse laço, ó, para fazer a parte de cima, eu vou utilizar a fita número nove. Então, são quatro pedaços de 21,5 cm, tá? Sendo que dois pedaços aqui, ó, eu utilizei essa fita aqui estampada. E dois pedaços, ó, é da fita de gorgurão lisa. Para fazer o spike, ó, eu vou precisar de três pedacinhos também, ó, da fita número nove. Medindo 11 cm. A presilha que eu vou colocar nele é a presilha de 5,5 cm. Eu vou precisar, ó, da fita número dois de 10 mm pra fazer o acabamento. Vou precisar também, ó, de biquinhos de pato e alfinete pra auxiliar aqui na montagem. Vou alinhavar, pessoal, com a linha de pipa número 10. E esse laço é aquele tipo de lacinho que a gente faz os dois lados separados, tá? E depois a gente costura um lado no outro, ou a gente cola um lado no outro, tá? Por isso, até que aqui só tem dois pedacinhos, ó, de 21,5 cm. Então, vamos começar, eu vou fazer aqui primeiro o spike, tá? Eu vou colocar nele, ó, esse aplique de ursinho aqui emborrachado, mas você pode colocar aí o acabamento final da sua preferência. Então, aqui no meu spike, ó, eu vou pegar as três fitinhas de 11 cm, vou dar uma seladinha aqui rapidamente, porque essa fita aqui, ela desfia bastante, tá? Então, eu prefiro até selar aqui pra poder trabalhar. Vou juntar, ó, as duas pontinhas, vou marcar o meio, tá? Assim, aí aqui, ó, para cortar aqui o formato da bandeirinha, ó, eu vou dobrar ela dessa forma, as pontinhas, e vou cortar aqui, ó, tá? A altura que eu corto aqui, pessoal, mais ou menos, ó, um centímetro, não vou cortar muito grande, não. Então, ó, assim, fica a bandeirinha, eu vou selar, ó, passando a parte azul da chama aqui, ó, e eu vou fazer isso, ó, nas três fitinhas, tá? Vou posicionar aqui uma fitinha sobre a outra, ó, as três fitas aqui, tá? Deixa eu até colocar essa pra baixo, acertar, colocar bem direitinho aqui, ó, a marcação sobre marcação, e vou colocar um alfinete aqui no centro. Depois que eu coloquei esse alfinete, ó, eu vou pegar as duas fitinhas de baixo, ó, e vou abrir, ó, dessa forma, tá? Aqui, ó. Abre aqui assim, e essa aqui de cima, ela vai ficar retinha, ela não vai mexer, só as de baixo, que eu vou, ó, mexer, tá? Vai ficar assim, ó, o meu spike. Vou fazer o alinhavo aqui, ó, com seis pontos, tá? Então, primeiro ponto. Segundo pontinho aqui, ó. Terceiro ponto. Quarto. Quinto. E o sexto pontinho aqui, ó. Retiro o alfinete. Retiro esse excesso de linha. E agora, ó, eu vou franzir, tá? Esse spike. Aqui, já vai arrumando ele aqui, ó. Vou dar duas voltinhas aqui. E vou fazer o acabamento final aqui, ó, na parte de trás. Pronto. Então, assim ficou, ó, o meu spike aqui, ó, com três pontinhas, tá? Com três fitas, melhor dizendo. Vou reservar aqui. E vou passar agora para a montagem do lacinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou posicionar, né, a fita estampada sobre a fita lisa. Aqui, eu estou utilizando essa fitinha aqui. Pode ser duas fitas lisas, pode ser de uma cor só, tá? Se você for fazer de uma cor só, você pode utilizar apenas uma fita, tá? Ele vai ficar mais fininho aqui na parte de cima. Eu fiz o teste com uma fita e com duas fitas. Eu gostei mais com as duas fitas, tá? Então, aqui, ó, a cor que eu quero que prevaleça, que no caso, a que prevaleceu foi essa vermelha com a listrinha branquinha, ó. Então, eu vou posicionar, ó, ela para baixo, tá? E aqui, é importante, eu preciso fazer, ó, duas marcações. Então, em cada pontinha aqui da minha fita, ó, eu vou marcar, ó, seis centímetros e meio. E eu vou colocar, ó, um alfinete. Um aqui e aqui também, ó, seis centímetros e meio, ó, coloquei outro alfinete, tá bom? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, deixar os alfinetes aqui para baixo, assim. Vou dobrar, ó, para cá, a fita bem rente, ó, ao alfinete, tá? Bem certinho aqui o alfinete. Vou pegar as duas fitinhas, ó, e virar para cima, assim. Tá? E agora, eu vou pegar essa pontinha e eu vou encontrar ela aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, da fita. Tá? Assim, ó. E aí, você já observa, ó, já fica a primeira voltinha aqui do ladinho do meu laço. Vou colocar, ó, um bico de pato aqui para segurar. E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Eu vou dobrar para cá, tá? Assim, bem aqui certinho, ó, no alfinete. Dobro para cima. As fitas têm que estar bem certinhas aqui, tá? Ó. E agora, eu vou dobrar, ó, para baixo. Assim. Tá? Segura aqui, ó. Segura com firmeza aqui, bem certinho essas fitas. E agora, ó, eu vou colocar o bico de pato aqui, ó, para segurar tudo, tá? Então, a montagem do meu laço, ó, pessoal, vai ficar assim na parte de cima, né? E vai ficar assim, ó, na parte de trás. Agora, pessoal, vou fazer o alinhavo aqui, ó, com oito pontinhos, tá? Então, vou colocar o bico de pato, tirar daqui e botar aqui, ó, tá? Aqui, o primeiro pontinho, ó, eu preciso pegar essa fita aqui, a estampada, a gorgurão lisa. E esse bico aqui de baixo, ele tem que estar bem arrumadinho, tá? Tem que estar tudo certinho aqui, ó. Essa fita, ela escorrega um pouquinho. Mas aí, é só você acertar aqui as pontinhas, tá? Então, primeiro ponto, segundo, o terceiro pontinho. Aqui, ó, o quarto ponto. O quinto, ó, eu já vou dar aqui nessa outra parte, ó, da fitinha. Vou retirar o bico de pato, ó, colocar aqui. O sexto ponto, ó. O sétimo. Pera aí, deixa eu... Acertar aqui, ó. A fitinha aqui tem que estar bem certinha pra poder alinhavar. O sétimo ponto. E o oitavo pontinho, ó. Aqui. Retiro os alfinetes, esse biquinho de pato, ó. E assim ficou o meu alinhavo, ó. Oito pontinhos, tá? Agora, eu vou franzir aqui o meu lacinho, ó. Vamos deixar todas as fitinhas aqui, ó, bem alinhadinhas. Tá? Tem que tá tudo... Procurar deixar todas aqui, ó, na mesma... Na mesma distância aqui, tá? Bem uma ao ladinho da outra. Vou passar novamente aqui, ó, com a linha e agulha... Por essas camadas, ó. Desse alinhavo. Pronto. Ó, e vou finalizar, ó, aqui na lateral. Assim. Pronto. Recorta aqui essa linha, ó. E aí, você vem aqui, vamos arrumar aqui o meu lacinho, ó. Tá? E ele fica bem certinho aqui, ó, essas voltinhas, tá? Ó. Arruma ele aqui. Eu gosto de botar ele assim, virar ele assim pra baixo, ó. E fica assim, tá? Os dois ladinhos, ó, do meu lacinho. Agora, eu vou fazer a colagem, tá? Dessa parte... Aí, essa parte do laço. Passo a cola quente aqui. E vou ficar pressionando aqui pra colar bem, tá? Essas fitas, esses ladinhos do meu laço. Pronto, pessoal. Já está aqui, ó, coladinho, tá? O meu laço. Agora, eu vou começar a fazer aqui a montagem do meu lacinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar aqui, ó, a presilha na base. Lembrando, eu estou utilizando aqui uma presilha de cinco centímetros e meio. Então, eu vou vir aqui, ó, posicionar na base, ó. Pronto. Agora, eu vou aplicar sobre a base, ó, o meu lacinho. Então, eu vou posicionar aqui, ó, a colagem sobre o alinhavo. O meu lacinho não fica torto, ó. Passo a cola quente e posiciono aqui, ó. Pressiono direitinho, ó, pra ele ficar bem centralizado. Dá uma seladinha aqui no meu spike, ó, melhor. Pronto. Vou colocar o acabamento com a fitinha número dois de dez milímetros. Passo a cola quente. Vou posicionar aqui, ó, no biquinho de pato. Vou dar aqui, ó, duas voltinhas, tá? E vou passar aqui, ó, a cola quente, ó, na fitinha número dois. Para fazer o acabamento, ó. Pressiono aqui, já arrumo a base, né? Vou arrumar o lacinho aqui na parte de cima. Ó, ele ficou bem fofinho. Aqui, ó, você pode colocar o acabamento, né? Da sua preferência, tá? Eu vou colocar aqui, ó, esse aplique de ursinho, tá certo? Vou colar este aplique emborrachado com a cola garra. Tá? Então, eu venho aqui, ó, no meu aplique. Eu dou uma raspadinha nele aqui atrás com alfinete. Ou com uma agulha, pra procurar deixar ele um pouquinho mais áspero aqui atrás. E a cola, né, aderir um pouco melhor a esse material. Porque o aplique emborrachado, ele é muito lisinho na parte de trás. Então, às vezes, a cola não adere muito bem. Vou até colocar a na mesa, ó, pra raspar um pouco melhor, ó. Então, conforme você vai raspando, ó, ele vai ficando áspero aqui, ó, na parte de trás. Tá? E aí, eu só pego aqui, ó, a cola garra. Quem vai utilizar a cola garra aí pela primeira vez, tem que ter um pouquinho de cuidado, né, porque ela é uma cola líquida. Então, eu coloco assim, ó, um pouquinho e espalho aqui, ó, com o biquinho da própria cola. E posiciono aqui, ó, no local que eu quero colocar o meu aplique, ó. E vou ficar pressionando aqui um pouquinho, tá? Pra colar bem. Pronto, pessoal, aqui está, né, o lacinho já finalizado. Como eu comentei, né, no início do vídeo, ele mede aqui, ó, aproximadamente 11 cm. Então, fica aí um tamanho bem bom, bem delicadinho. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de laço super fofo, né? Conforme você viu aqui no vídeo, montagem simples, alinhavos simples. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão aqui, desse modelinho de laço. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho. As cores das fitas que vocês estão vendo, fornecedores e uma média de valor para esse laço, tá bom? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar o passo a passo de outro lacinho também feito na fitinha número 9, que é esse que você está vendo aqui na foto. E nesse vídeo, né, a gente também faz, né, a aplicação dele na faixinha de bebê e na presilha. Então, você fica aí com as duas sugestões de kits. É um laço bem fácil, bem lucrativo, né, e que fica super gracioso, conforme você pode ver aí na foto, está certo? Então, se você gostou do lacinho Ana Meliá, deixe o seu like pra nós, deixe um comentário, tá certo? Pra eu saber que você passou por aqui. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!